A Vários Favores A Vários Favores nasceu em 2004, mas com uma empresa que fornecia sobremesas para a restauração. Quando pensamos no mercado nacional, em termos de mercado de distribuição, dos supermercados, nós adaptámos os produtos que tínhamos na restauração para a distribuição. Uma família ia a um supermercado, tinha todos os produtos para levar para casa. A sobremesa havia, mas mais industrializada. Aquelas sobremesas como o pudim flan naquela prata. Sobremesas massificadas e industrializadas. São dois produtos estrela, duas tardes de amêndoa. Uma vende mais. A outra é a menina dos olhos, penso que do continente e a nossa, que é a tarde de amêndoa, continente de seleção. Porque é um produto de alta qualidade, muito diferenciado, de concepção bastante tradicional, de ingredientes ricos. E é um produto, diremos que é um produto premium. Um produto muito, muito difícil de conceber e que, a nível da distribuição, só o continente é que conseguiu lá chegar. A eficiência tem que coordenar tudo aquilo que são os nossos processos. Nós somos uma empresa certificada. Essa foi uma preocupação que tivemos já há algum tempo. Nós pensámos que esse era o caminho, ter uma certificação, para conseguir ter padrão de exigência muito elevados, com a segurança alimentar, com a escolha dos ingredientes e depois com a eficiência produtiva. Nós nunca optámos por uma industrialização completa da nossa linha produtiva. Somos uma indústria semi-automatizada e iremos continuar a ser, porque o toque da mão, do bom gosto, aquilo que nós chamamos o amor que colocamos nos produtos, tem que ser com o olho e com a mão humana. Portanto, mecanizamos o máximo que conseguimos, mas há produtos que temos que ser nós a olhar por eles, a ver se estão no ponto certo ou não. Portanto, costumo às vezes brincar a dizer que são produtos caseiros feitos numa fábrica. A participação no Clube Produtores tem-se revelado extremamente fundamental. Abriu-nos bastante o nosso mindset para olhar o mercado, para olhar as sensibilidades do consumidor e depois também nos deu a confiança da noção de pertença. Nós pertencermos ao Clube Produtores do continente, toda esta envolvência dá-nos bastante segurança e confiança e depois toda a informação e formação que isso implica e definitivamente trouxe-nos para outro patamar. Legenda Adriana Zanotto